O que você acha da sua mãe ser minha sogra? E aí, e aí, você concorda? O que você acha, hein, bebê? Uh, uh, deixa comigo que agora é o Bielzinho Uh, uh, arroja, mamãe Que tal sem minha mãozinha eu virar Sodor Juan? Quero ficar contigo e acordar toda manhã Sempre que te vejo o coração acelera Sou eu com o Roberto, tô na fila de espera Depois te conheci, não peço outra pessoa Tô sendo sincero, falando numa boa Não fala pra sua mãe, nem menos pro seu pai Deixa eu pegar a moral com eles que agora vai Vou te fazer uma pergunta, quero ver se tu concorda O que você acha da sua mãe ser minha sogra? E aí, e aí, você concorda? O que você acha, hein, bebê? Vou te fazer uma pergunta, quero ver se tu concorda O que você acha da sua mãe ser minha sogra? E aí, e aí, você concorda? O que você acha, hein, bebê? Segura comigo que é o Bielzinho Que tal ser minha música, eu virar Sodor Juan Quero ficar contigo e acordar toda manhã Sempre que te vejo o coração acelera Sou eu que sou beijo, tô na fila de espera Depois te conheci, não peço outra pessoa Tô sendo sincero, falando numa boa Não fala pra sua mãe, nem menos pro seu pai Deixa eu pegar moral com eles que agora vai Vou te fazer uma pergunta, quero ver se tu concorda O que você acha da sua mãe, se é minha sogra? E aí, e aí, cê concorda? Que que cê acha, hein, bebê? Vou te fazer uma pergunta, quero ver se tu concorda O que que você acha da sua mãe, se é minha sogra? E aí, e aí, cê concorda? Que que cê acha, hein, Nelson? Segura com o mechão, viu? Sim, sim, sim Fechou